Música Moradores do conjunto habitacional reclamam da estrutura das casas que já apresentam rachaduras, infiltração, entre outros problemas. Detalhe, as famílias habitam no local há menos de um ano. Jair Coelho é um dos moradores do loteamento Parque do Palheiral, localizado no bairro Novo Horizonte, em Rio Branco. Aqui vivem centenas de pessoas que foram beneficiadas por casas populares através de programas sociais do governo. Aparentemente, a população foi estabelecida em um lugar seguro e com boas condições de infraestrutura. Jair morava nesse mesmo bairro com a família, mas por se tratar de uma área de risco, teve que ser retirado. A família preferiu trocar o dinheiro por uma nova casa. Por cinco anos, aguardaram a construção da moradia, mas em apenas dois meses, o que parecia ser um sonho, se tornou pesadelo. No dia 17 de fevereiro, completa um ano que a família recebeu a casa. Com apenas dois meses morando no local, rachaduras começaram a aparecer. A construtora responsável pela edificação retornou e durante três meses a família ficou em outro imóvel, amparada pelo aluguel social. Depois dos reparos, Jair retornou à residência, mas foi surpreendido pelo mesmo problema. Segundo o pai de família, a situação é relatada aos responsáveis, mas não é resolvida definitivamente. Eu já procurei o direito, fui lá no escritório da habitação, eles vêm, tiram foto, a empresa vem, tiram foto, não resolve nada. Eu quero que eles mostrem a solução. No quarto, onde fica um bebê de apenas um mês de vida, as rachaduras são piores. Próximo ao ar-condicionado, a fissura é de aproximadamente dois centímetros. O piso também está comprometido. A minha família está correndo isso de vida, né, porque essa casa à noite ela fica estalando, a gente está com medo dela desabar. Além dos problemas dentro da casa, a família sofre com as condições do terreno onde a moradia foi edificada. Ele está em desnível e quando chove, escoa a água para dentro da residência. Os vizinhos de Jair também reclamam das condições dos imóveis. Francisca, por exemplo, alega que recebeu a unidade habitacional inacabada. A encanação do banheiro causa infiltração no quarto e o problema se estende para outras paredes. Ela também reclama da porta frágil. Como trabalha com pequenos serviços de costura, Francisca afirma que não consegue pagar pelos reparos. Foram muito mal feitas. A minha filha já caiu, essa bebezinha aqui, ó. Ela já caiu aqui porque a gente colocou em um armador. E ele arranca. Se você colocar, furar um, colocar uma bucha, você coloca um parafuso, você puxa facilmente. Material de má qualidade? Com certeza. É só areia. E não é só a minha, é todas. Segundo o secretário de Habitação, Rostênio Souza, todas as casas populares possuem garantia de construção. O período varia de 3 a 5 anos e cobre problemas estruturais como os apresentados na reportagem. Ele afirma que é dever das empresas contratadas pelo governo prestar um serviço de qualidade e que todas as obras são fiscalizadas. Sobre a situação do morador Jair, o secretário explica que providências serão tomadas. Já foi informado pela equipe técnica e encaminhado à construtora. A construtora já fez alguns reparos e em contato com ela, ela vai estar verificando minuciosamente todos os detalhes de problema para ser corrigido de forma definitiva. Música Música Música